E aí E aí E aí eu tô feia hoje tô desanimada perguntei alguma coisa até eu apagar a raiva e aí um dia o celular desliga e você diz que só vai ouvir meu ronco Oi gente é estranho fazer live deitada fico toda feca ela só testa só bochicha eu hein o teu peito amor eu tu vai desculpa a outra parte tirou a mensagem Ah meu Deus como assim a gente do céu e eu tô me sentindo feia gente pelo amor de Deus eu vou desligar o meu cabelo não eu faço todo um trabalho de maquiagem E aí E aí e eu tô ó é ridícula E aí 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 eu tinha no nariz e no bico E aí 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 e veja que eu tô aqui enquanto e mandou quem quiser ficar na live para conversar tem coprinha aqui né meus peitos Já que me denuncio aí Todo mundo me odeia Todo mundo me odeia Hoje tá todo mundo Eu acho que eu engordei de onde pra cá Ai Tô inchada Só pode Sim, pergunta aí Faça umas perguntas pra mim Cadê o Iago? Cadê o Iago? Ah, Fabrício Que linda Como você pode me dizer isso? Nem passei maquiagem Mas eu obrigada Vou tentar arrumar Pelo menos minha alma Meu cabelo E se eu levantar? Eu vou levantar, tá, gente? Acho que passou o sono Boa noite Eu acho que se eu der um cão É melhor não Quase que é um mal Tá linda demais Obrigada Vocês vão ficar aqui quietos Vamos ver quem quiser Sai aí, sai aí, gente Não vou fazer estripulia hoje não Mas Mas Vou pintar meu cabelo Pelo menos Pra gente conversar um pouquinho Alguma coisa pra mim Tô ceguinha O remédio a gente cega Ixi, tô passando a fé Essa camisola aqui, gente Eu visto ela assim Ela é bem velhinha Deixa eu ver Ela tem sete anos Eu amo ela Eu Eu Marrei Atrás de um jeito Aí Fico Oi A noite inteira Obrigada Ai As pontinhas Que eu tinha feito transe Eu não vou mentir pra vocês Não tô doidão, né? Esse remédio vai doido Eu não posso mexer a cabeça Que ele quer girar Igual cachaça Ai E aí Tô bem Gustavo Dias E você Tá Pois Não sei Não sei Não sei Não sei Só assim Pra passar o óleo Antes de dormir Boa noite Tudo bem com vocês? Oi Eu botei vocês no travesseiro aí, viu? Se sintam confortáveis Ai, gente Que chanta isso Pra me matar tanto Tô seca Não consigo ver Estresse Oi, gente Tudo bem com vocês? Só é mel, viu? É? Marcelo Cadê tua, Marcelo? Do Jeff? Oi Eu posso Mostra um pouco Dessa raba Essa universal Agora Não mostra mais nada Não Eu tô bem Você Quem é que mandou? Marcelo E aí Tudo bem? Tô bem Você Baixa a alça E aí A gente Enlouquece de novo Marcelo Tô te procurando Manda um oi Marcelo Marcelo aqui Aonde, gente Pelo amor de Deus Ah, tá Hã? Oi Oi Oi, Armed Sempre tive vontade De falar esse nome Deve estar errado Certeza Hã? Eu fiz o que? Não Desculpa Eu não tô bem, não Eu não estou bem, não Dezerem A merda que eu fiz Boa noite Boa noite Tô bem Oi Oi Tá claro Não tá estranho Deixa eu virar pra cá Oi, Marcelo Eu moro no palá Não parar Não parar Antes Eu vou deixar o celular aqui Pra ver se bate a meta De visualização Tá do Pesadelo Hoje De tarde Eu dormi Não, hoje De manhã Eu acordei Tive a leve sensação De que vocês Tinha deixado O celular No tripé E que vocês Tavam me vendo dormir Aí eu ficava Quando eu acordava Assim Aí tava O celular ligado De um monte De gente Ô Belém Mentade Vou conhecer Belém Falar Porque eu não mando mensagem Como eu vou falar